Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é, como que funciona um coptrade. Então, se você tem vontade de rentabilizar no mercado financeiro de uma forma que você não precisa de fazer absolutamente nada, realmente, não é uma pegadinha, não, pessoal. Até a pessoa pode pensar que é, porque as vantagens que existem em um coptrade elas são muito grandes e eu vou mostrar para vocês. Eu só peguei uma das minhas contas aqui, vou mostrar várias delas, né? Vou abrir essa... Aqui para vocês verem, eu já estou 655 dias operando, tá, pessoal? Os outros copos aqui também, ó, 595. Então, já tem uma quantidade de tempo aí muito grande para que eu possa te falar alguma coisa, né? 655 dias operando, eu tenho, num total, eu tenho mais de 800 pessoas copiando aquilo que eu faço, né? Em 10 países diferentes. E essa conta aqui são contas auditadas, né? Não tem como a pessoa, nem se ela queira, isso não é da minha índole, né? Mas muita gente pode ser que edita valores, alguma coisa do tipo. Isso aqui não, isso aqui é uma conta auditada, ou seja, é uma conta que todos os resultados que eu tive desde 2022, hoje é de 23 do nove de 2024, ou seja, dois anos aí, já indo para três anos, eu tenho resultados operando com o cop, tá? Então, eu lucro para clientes de todo tipo, desde 100 dólares até 50 mil dólares que tem na minha conta, de clientes, né? Aportado. E vou estar explicando para vocês o que é cop e trade. Já adianto a vocês que vocês não precisam passar, tirar o dinheiro do seu CPF, você não precisa fazer nada desse tipo de coisa. O cop e trade, ele serve para as pessoas que querem ter uma renda a mais no mercado financeiro, ela não tem tempo para operar, ou até mesmo não sabe operar, enquanto está aprendendo alguma coisa. Tem muito cliente meu que eles estão aprendendo a operar e o capital maior deles está no cop e depois eles tiram o dinheiro do cop e continuam operando na sua conta pessoal. Tem gente que faz isso também, tá? Então, para resumir com o começo de história, o que é um cop e trade, né? Vamos resumir aqui o que é um cop e trade. Imagina que aqui a gente tem um trader profissional operando para ele, né? Então, a gente tem por exemplo, um trader aqui operando para ele. E aí, através da corretora, ele consegue duplicar o teu sinal. Ou seja, ele consegue fazer de dentro da corretora mesmo, sem que você precise ter computador, ter VPS, deixar computador ligado, não, nada disso. Interno, pela corretora, ele consegue duplicar o sinal dele, ou seja, tudo que ele rende para ele, ele consegue estar distribuindo através de um, vamos supor assim, um marketplace. Vamos supor que é um mercado livre de estratégias, né? E nesse mercado livre você pode escolher qual produto você quer. No meu caso, eu tenho aqui sete produtos, olha aqui, são sete cop e trades com estratégias diferentes, rentabilizando a mais de dois anos, que é o que eu tenho. Então, se você tem um dinheiro na corretora, ou tem um dinheiro guardado, a partir de cem dólares, né? Recomendo você começar com ganho com valor alto, porque você não conhece ainda, né? Como funciona. Então, eu nunca recomendo você começar já com valores altos ali, exorbitante. Mas cem dólares, que é o mínimo, você pode colocar na tua conta, dentro da mesma corretora que eu opero, que no caso é a RoboForex, né? Então, a gente tem uma corretora, RoboForex. Abaixo da corretora, a gente tem o trader, no caso sou eu. E aí, abaixo de mim tem os meus clientes, ou seja, são mais de 800 pessoas copiando aquilo que eu faço. Então, aqui eu tenho o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3, o cliente 4, o cliente 5, e aí tem você. Entendeu? Todas essas pessoas aqui, todos os dias, igual agora, a partir das 8 horas, eu começo a operar aqui. Tudo que eu lucrar para mim, automaticamente e proporcionalmente faz para elas também. Ou seja, se eu tenho uma conta de mil dólares, tá? Mil dólares. dólares. E você tem uma conta de 100 dólares, se eu fizer um trade e ganhar 10 dólares, você vai ganhar um dólar. Então, é tudo proporcional também. O que que você precisa fazer para ter isso? Vou deixar o passo a passo, tem tudo aqui, explicação completa, vídeo, aulas e tal, tudo certinho. É muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. Você precisa ter uma conta na corretora RoboForex, colocar o mínimo de 100 dólares e copiar as minhas operações. No caso que é eu aqui no caso. E qual que é o custo que você tem? Cada um coloca um custo, pessoal. Eu não tenho custo dos meus produtos. Eu não tenho. Na verdade, o meu copo é gratuito. A única coisa que você paga é uma taxa de adesão. Perdão. Uma divisão de lucro sobre o que eu vou operando. Nada mais justo. Eu estou operando para mim, duplicando para você e a gente ganha junto. Simples assim. Então, se eu lucrei na semana, por exemplo, 100 dólares para você, dividi por dois. Fica assim, manda para mim, 50 para você. Mas quem que passa esse 50 para mim? A corretora. Você não precisa fazer absolutamente nada. Uma vez que você cadastrou no copo, colocou lá que você quer copiar a TQM7, por exemplo, o TQM5. A gente tem sete diferentes. TQM1, TQM2, TQM3, 4, 5, 6 e o 7. Então, imagina que você vai copiar o TQM5. Tudo que o TQM5 fizer de lucro, na semana, no sábado, é feita a divisão de lucro automaticamente. E você pode acompanhar tudo aí pelo teu celular. Tem o aplicativo, acompanha o aplicativo, tudo certinho, bonitinho, dentro do gerenciamento que eu uso aqui para mim, vai ser usado para você. Tudo isso é um copo e trade, viu? Como que é simples. É fácil. É tranquilo. E eu tenho dados, né? Espero aí, mostrei para vocês aqui as contas. Tem contas, pessoal, que a gente passou mais, vamos supor, dificuldades nesses meio termos, tá? Vou mostrar aqui todas para vocês, tá? Para o que vocês não vejam com, né? Vou mostrar com transparência aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lucro, 144%. Pior cenário, menos 24%. Ou seja, meu pior cenário foi aqui nessa região aqui, ó. Então, tivemos um prejuízo aí de mais ou menos 24%. Não foi prejuízo, talvez foi só um rebaixamento. Não chegou a ser uma perda, tá? Esse é o Take M5. Eu gosto bastante do Take M5. O M6, a gente ganhou 142% e o pior cenário foi 29%. A ideia tá ok, né? Aqui, o Take M2, são robôs diferentes, estratégias diferentes. Olha para vocês verem. A gente ganhou 50% e tivemos um pior cenário de 59%, mas estamos lucrativos, né? Foi momentos ruins para essa configuração. Porém, agora já está entrando uma fase boa, tá vendo? Vamos voltar para uma fase muito boa. Pode ter certeza que daqui um aninho isso aqui vai estar com um lucro bem maior e o rebaixamento vai ser o mesmo, né? Dificilmente eu vou baixar disso, tá? Take M3, 72% de lucro e um rebaixamento máximo de 39%. Lembrando que esse 72% é lucro, tá, pessoal? Realmente. E o 39% não foi perda, foi rebaixamento. É isso aqui, ó. Rebaixamento não é perda. Se fosse perda, eu falava para vocês, tá? Take M4, lucro de 104,98%, né? 104,98% e um drawdown aí, um rebaixamento de 23%, tá? Take M7, 178% de lucro. Esse aqui foi absurdo. E um pior cenário de 44%, tá? Então, são trades mais alavancados. Ah, Maicon, o meu perfil, ele é mais conservador. Eu gostei do projeto e tal. Pessoal, fiquem tranquilos. Você tem todo um passo a passo aqui quando você entra, né? Copy Trade. Tem toda a explicação, tem os resultados aqui. Aqui tem alguns depoimentos de cliente, entendeu? Aqui tem um FAQ, ó. Tudo explica o que é um Copy Trade, como se cadastrar. Quero me cadastrar. Quando você clica aqui, ó, você faz tudo. Não tem custo nenhum, realmente. Não tem custo nenhum. Você tem todo o passo a passo, ó. Vídeo 1, vídeo 2, explicando desde, ó, criar uma conta na corretora, ó, escolhendo qual o melhor Copy Trade pra você, criando conta e cadastrando no Copy Trade, aprendendo a criar uma conta de negociação, todo o passo a passo, enviando dinheiro pra corretora. O teu dinheiro não sai do seu CPF, né? Quem falar, ah, quem quiser render dinheiro pra você fora do teu CPF, é um pouco mais arriscado. Então, o Copy Trade é a mesma coisa se você estiver deixando um dinheiro num banco. É a mesma coisa. Não tem como eu sacar esse dinheiro, né? O teu pior risco seria eu fechar um meio negativo. Esse tipo de situação, que eu explico também no vídeo aqui, quando a pessoa vem fazer parte do nosso Copy Trade. Então, tem tudo aqui, ó. Aí, no final, ainda tem o vídeo que eu deixei aqui, ó, como conferir se o teu Copy tá lucrando. Você tem como conferir também, eu mostro tudo pra vocês, tá? Aí, aqui tem o acesso dos nossos grupos, entendeu? Isso aqui é todo o procedimento que a gente tem pra fazer parte do Copy Trade. É muito tranquilo, tá? E aqui, vou mostrar pra vocês agora, pra finalizar, o nosso TakeM1, que é o robô nosso mais conservador. Ele é mais tranquilo. Olha a curva de capital que linda, que é. Teve um rebaixamento aqui, mas já passamos aqui. Estamos lucrando com bastante tranquilidade. Ele é um robô mais tranquilo que opera aqui, tá? Todos esses robôs que estão operando aqui têm configurações diferentes, né? Então, não tem trades iguais. Pode acontecer, né? Porque a gente opera, de repente, o mesmo ativo. Operamos quatro, cinco pares de moedas diferentes. Tá sempre otimizando o robô. Eu tô sempre trabalhando. Vai entrar um robô novo agora, chamado Matemagica. Um robô muito bom, né? Que provavelmente não vai ter nem pra vender esse robô. Um robô meu, eu criei pra mim aqui. Aí, eu coloco esse robô no Copy Trade. Então, aqui você vai ter acesso a conteúdos que, muitas vezes, nem tá disponível pra nenhum cliente. É só meu. Porque eu tenho N contas de operações. Eu tenho mais de 16 contas operando pra mim. Essas aqui são as mais conservadoras que eu disponibilizo pras pessoas copiarem. Então, eu tô rendendo pra mim. Por que não render pra você e a gente fazer uma fonte de renda disso? Tanto pra você, quanto pra mim. Você tá com o dinheiro parado, coloca ali. Já adianto pra vocês. Eu não recomendo fazer loucura. Tem gente aí que quer sair do emprego. Eu tenho pessoas que vivem do que eu faço, tá? Tem. O pessoal tem os riscos, né? Então, não vai fazendo loucura. Espera. Fica um tempo dentro. Entra pro projeto. Conheço o projeto. Aí, depois, sim. Eu gostei. Bacana. Vou sair da minha área. Eu vou aportar mais um capital. Tira de um lado. Coloca de outro. Eu gosto muito do mercado financeiro por conta da liquidez. O que é a liquidez? É a quantidade, a velocidade que a gente negocia. É diferente do mundo físico. No mundo físico, existe uma demora. Quando você tem, por exemplo, ah, eu tenho um imóvel. Ah, pô, beleza. Só que se você precisar vender o teu imóvel hoje, você não tem liquidez. Você não consegue vender na mesma hora. No mercado financeiro, o nosso dinheiro tá todos os dias aqui disponível pra nós. Entendeu? Então, vamos por, ah, essa semana eu vou precisar do meu dinheiro que eu vou fazer uma negociação pra te render um lucro tal. Tira da corretora, vai lá e faz o teu trade fora do mercado. A gente chama de trade porque o significado de trade é negociação. Você faz ali o teu trade fora do mercado, coloca o dinheiro de novo. E você vai fazendo esse jogo. O teu dinheiro não fica preso. Não existe isso. É mercado financeiro. O dinheiro é teu. Você saca e deposita a hora que você quer. Beleza? Então, pra quem não conhecia o nosso copy trade, é aqui que eu mostrei pra vocês. É esse copy aqui, tá? Pra você fazer parte aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link, tá bom? Se você gostou do conteúdo, pessoal, deixa o teu like aí, tá? Futuramente eu tô criando uma comunidade aqui no YouTube. Começar a criar um conteúdo a mais de valor aqui pra vocês. Então, faça parte aí do nosso time, tá bom? Tem nossos links aqui abaixo com todos os nossos produtos. Se quiser conhecer mais, acessa o Instagram, ao nosso canal no Telegram. Tem conteúdo diário aqui pra vocês, tá? Fiquem bem à vontade aí mesmo. E qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, tá ok? Que eu vou responder você, caso você não consiga falar comigo. Mas também lá no Instagram, se você quiser me mandar uma mensagem, é só mandar lá no direct que eu vou estar te respondendo, beleza? É isso aí, sucesso pra você e bons trades. Tchau, tchau. 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 Tchau.